A CIDADE NO BRASIL 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 PUBLICANDO Com milagre A BALANIE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BINHA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O poder de Deus revela a universalidade da salvação, mediante a realeza de Jesus. Jesus assume a realeza para revelar a salvação, a fim de que ela vija a todos os povos, a todas as nações. Durante o ano, a igreja procurou nos convidados revelar o amor de Deus, de forma intondicional para toda a comunidade do amor de Deus. Não foi revelada de forma individualizada, de forma anuncada, mas foi revelada de maneira intondicional para todos os povos, dando a todos a mesma possibilidade de salvação e reação. Em Jesus, a salvação se liderará a todos. Não ficará limitada a uma nação, a uma religião, a uma categoria, mas todos os chamados da salvação. Jesus vai ser soberano em todas as nossas vidas com a sua proposta de salvação. Será Ele o antigo de todas as propostas que envolvem a nossa história e a nossa vida. Jesus é a solução. Jesus é o remédio que vai curar-nos em todas as marcelas da nossa história e da nossa vida. por tanto entender a vida, por tanto sentido, tanto sentido a nossa vida. Jesus, rei de universo, será para o Senhor de todos os tempos e de todos os seres humanos. Jesus é o rei. a missão da igreja que nós somos que moramos é mostrar que Jesus mora, mora, e o Senhor, e o Filho. Tudo começa nele, tudo termina nele, tudo repara ele. Nada sem Jesus, tudo com Jesus. O Senhor está sinto com todos os nomes para julgar com sabedoria e libertar os livros e os mortos. Os livros do capítulo de quem vai me referir é a sabedoria, é a sabedoria de Jesus, e o que terá nos contemplar com a sua justiça. Portanto, colocar os livros à direita do Pai. Cristo será a plenitude do ser a superação como o seu povo. Nós aspiramos a Jesus como o povo da nossa vida. Seja Jesus nós ficamos em nosso lado. Seja Jesus, não mantemos nada. E mesmo que a gente tanto consente de nossa justiça de solidariedade para mais mais, a combinação do mundo, lógico, nós que estamos devemos continuar dando pela nossa fé. A sua proposta, que é sempre, desde o momento um crescimento, humanizar os corações para recuperar a nossa graça para gerir. Estamos consciente de que participando do Filho de Deus e a nossa participação do Filho de Deus nos torna pela liberdade e responsabilizada para ajudar que a população poder, agora e agora está em Jesus. Então, como cristãos, devemos continuar tanto pela nossa fé, pela proposta do Evangelho, recém-nos, atitudes, que a gente impõe um crescimento humanizado nos corações para recuperar essa vagaria. Cristo é a cabeça de toda a humanidade. É esse mesmo que o primeiro não creme como algo bem apaixonante com suas verdades a fim de que acredite o que nós recebemos e que nós escolhemos a melhor parte para participar da sua alegria na comissão de meia-nurada essa é a conta da igreja que é mostrar que a proposta de Jesus que Jesus é algo apaixonante é algo comum a sua proposta não fere a nossa unidade não prejudica nosso conhecimento nosso progresso levaram os igrejas à unidade que nós que já recebemos a melhor parte somos comunidades apacipados apacipados nas negras eternas nas condições que têm habitado assim queremos continuar ainda mais pessoas para viver o povo da salvação colocado no coração da igreja que se quer entregar o seu amizmo se atravidar da igreja protótipo da nossa fé e da nossa vida cristã a igreja a igreja é criada no minuto profeta a igreja que é eu vou reunir minhas ovelhas e farem justiça a igreja e o outro a igreja é boa deixa toda a frase para dar umas marcas estamos aí no tempo do exemplo da Babilônia quando o povo de Deus foi escravizado e disperso nunca fora atualíssimo foi dos líderes mas agora oferta aqui uma palavra de reintegração dizendo a comparação de Deus pelos seus líderes ele mesmo vai se propor a reanimir o seu corpo no seu resto como um pastor vai reunir diante das dificuldades como um pastor reunir as ovelhas da oteria vai cuidar as ovelhas perigas vai salvar as suas eternidades e a ovelha volta não afastará o pocho a ovelha magra com a sua esclareçada com a sua credência com o seu egoísmo mas Deus está no mundo de todos então viando aqui na escritão do padrônico Ezequiel fala que um pastor que vai enfrentar a escritão do deserto para retirar o povo que pertence ao Senhor assim na escritão do universo Deus está sempre com a nossa renegração do genuíno nos convocando para cuidar de nós para assar as nossas queixas para cuidar as nossas enfermidades a justiça será a sua porta ao comando não será a porta ao comando cardíaco ameaça à punição mas será a justiça a soberania será divina a soberania será de Deus os líderes que serão revelados aos queridos colaborados com Jesus na ocupação do acupamento na junção daqueles que pertencem a Deus mas que estamos espalhados por lá fora especialmente espalhados por causa das feridas que nós cristãos causamos às vezes com o nosso pesado enquanto a gente é convidado para plantar o amor e fazê-lo alucinar a gente está afirindo a gente está caminando a gente está expressando portanto também refém de vida da palavra do profeta quando os colaboraram com Jesus reivindicado o panto procurando cuidar da vida e cuidar das vidas para que as queridas não cresçam a pouco como tem mais salada mas Jesus nos mostra a vida e assim fazendo esta comparação a vida gorda não afastará que não retirar a marca e se alimentar mas Deus vai cuidar de nós então pensamos ao Senhor que cada vez mais onde de parte de nós estejamos dispostos a permitir que Cristo seja o nosso cuidar não é transgérico que antes de todo for dele a grande separação maus amores amarrão o seu mundo usando também parágrafos estamos concluindo o evangelho da Deus no dia do seu naquele dia Deus vai aleluir todos os povos da terra perante o seu pão glorioso e aí sim vai separar uns aos outros no qual Deus separa as ovelhas deste caminho as ovelhas que encarregam uma soleta para o nosso governo que está parada para ela dele a coisa dele a questão do mundo tocou comigo quando o Senhor se ofereceu por causa das nossas aventuras de néga de nada o fome inédito do meio de nada no sério inédito do meio quando o Senhor e dizemos isso todas as vezes em que a gente não foi ao início nem como cristão e muito menos ainda como cidadão às vezes quando eu tojo a vida da cidadania a gente passa a ser ao início passamos a ter uma virtude de estudar para com a nossa vida e para com a vida do nosso e aí a gente não vai nem quase par a vida do Senhor também o reivindicar para que a gente tiverem a sua espéria a fortale de mim malditos vindo para o fogo e até preparado para apoiar como os Jesus mas qualquer razão somos vencedor do tanto castigo nós estávamos nas igrejas nós estávamos com a palavra na dobra e na mão mas não estávamos com o coração se a palavra não está com o coração é a noção que fica do nosso amor se a palavra está com o meu ou o carro ela só vai ser pronunciada mas não vai me sacrificar se a palavra está só nas minhas mãos ela vai só fazer uma propaganda de ação mas não vai me sacrificar e me modificar então a palavra estava no coração estava comendo e não me deixe de comer estava necessitado e deu o seu corrente como o Senhor fizemos isso contigo todas as vezes em que a gente tirou as costas para como o necessitado foi um perigênio homem quinto a grita que ia fazer e não fizemos desde o final do castigo até enquanto os rostos para a glória ele era da vida então usando o perfil do profeta Ezequiel em forma de parábola Jesus fala como será o fim como será a escritologia como será o fim dos meninos quando o corpo do pastor ele vai separar maus e moitos caminhos e ovelhas a igreja está no meio dessa misturada e o mundo onde vivemos com pressões e oposições fatores fatores contra a homogélica os corpos e fracos fatos e malignos mas as minhas crianças são propostas para serem compartilhadas para a vida eterna e não para os que o seu egoísmo veio sobre o seu coração então te ativar para a gente não já se considerar salvo do mundo e fechar o caminho do nosso coração para o sentido da minha bênção. Neste sentido, a Igreja deve analisar todos nós a abrir o nosso coração e deixar sempre a vida pelo Senhor e pela sua proposta de realização. A missão da Igreja é nos motivar, é incentivar, é acupar, é reunir, sempre animar e dando, ensinando, nos ajudando, exigindo que esteja com o coração médio para sermos invadidos pela proposta de Jesus, principalmente para participar da sua realeza. Cristo é alguém que rei da glória da nossa vida, assim todos os poderes, não e não, vindo a dela. A segunda leitura é da carta de Paulo aos todos, e entregará a realeza ao Pai para que Deus seja tudo em todos. Mais uma vez, Paulo fala de como vai se dar a ressurreição. Primeiro, da ressuscitada de Jesus Cristo, como inicia, depois daqueles que pertencem a Cristo. Se por causa de nome e adão, todos pecaram, e quando, em consequência, todos são o vencedor da morte, o caos da glória do povo de Jesus Cristo, totalmente ao pé dele. Todos serão convocidos à salvação até a terra. Então, ele, a ascensão do Senhor, Jesus está glorificado junto do Pai. Nós professamos isso, nós proponemos isso. Jesus está, está na direita do Pai, subiu ao céu, e nós esperamos as convidas gloriosas. Ele abre o altar e esminui o poder da morte, e subterterá o fundamento dos filhos e os mortos. A morte do mar nos atingirá. A salvação será convivada a todos. Seu triunfo será pleno. O triunfo salvente do Jesus será pleno. Primeiro Jesus, e depois ao que eles que pertencem a ele. Primeiro ele é o que é o louco Adão, que pela obediência fez tudo conforme a vontade do Pai. Diferente do que é Adão, que procurou o caminho da desobediência, da auspiciência do pecado, Jesus está diferente. Jesus é o louco Adão, que pelo caminho da obediência, faz tudo com o querido Pai. A igreja continua a apoiamento com ele. Vamos junto, igreja, estarmos abertos ao assinamento de Jesus, nosso filho, para poder sobre ele, triunfar gloriosamente, por ele que é, isso na glória. Louvado seja, nosso Senhor Jesus. Para sempre seja louvado.